E aí meninas, eu estou fazendo aqui uma carne de soja, tá bom? Eu vou primeiro fazer o molhinho, tá? Aqui tem cebola, alho, cebola, alho, tomate e pimentão, tá bom? Vamos lá! Pode pôr tudo junto, tá? Sem exceção, tudo junto. Agora, lá vem o sal. Nós da Zé no sal, vou pôr duas colheres dessa daqui, assim, ó. Porque ela é de sobremesa, tá? Duas colherinhas, coloquei. Sal. Isso aqui é o molhinho. Agora que eu tenho aqui, folhinha de loura, tá bom? Vou pôr aqui também. O tempero vai de gosto, você põe o tanto que você quiser, tá bom? Vai de gosto. Eu vou pôr também aqui um pouco de manjericão com o tempero baiano, tá? Como eu já disse, o tempero é a gosto, você põe o que você quiser, tá bom? Aí, agora eu vou tampar aqui e vou deixar dar uma murchada, tá? Vou tampar aqui. Agora eu vou falar da carne. Olha, essa daqui eu coloquei de molho. Você pega dois copos de massa de tomate dela, tá? E coloca na vasilha e deixa de molho. Você pode deixar pôr cedo e na hora que você for fazer, você escorre bem a água e lava umas quatro águas. Bem lavadinho, tá? Quatro, cinco águas, até mais. Aí depende, porque ela tem um gostinho meio... Meio que o povo não gosta, né? Eu não ligo muito, não. Não faço muita questão, não. Porque eu gosto de deixar com um pouquinho do gostinho do soja, né? Mas tem gente que tira. Então, o que eu fiz? Eu coloquei de molho, ficou por mais ou menos quatro horas de molho. Tá bom? E depois eu lavei bem e escorri, tá? Na peneira. Escorri nessa peneirinha aqui. Escorri na peneira. E agora eu deixo ela separada pra mim pôr fácil o molho e coloco ela, tá bom? Então, eu vou... É... Dar uma pausa, porque eu vou... Deixar aqui um pouquinho o molhinho, tá? Deixa eu mexer mais um pouco o molho. Você não precisa pôr massa de tomate, só se você quiser. Se não quiser, não precisa. Porque ele não é de ferver muito, tá? Eu não deixo ele ficar muito molinho aqui. O molho, sabe? Bem mole, eu não deixo. Eu deixo ele meio ardente. Tipo pra macarrão de molho, sabe? Então, eu faço isso e coloco. Eu vou pôr um pouquinho de... Coloral. Um pouquinho de coloral. Pra poder ficar mais... Mais vermelhinho. Mas se você não quiser, não precisa, tá bom? Não precisa. Olha que colher bonitinha que eu fiz, gente. Foi a primeira colherzinha que eu bordei com pedras. Aí eu coloquei ela aqui, ó. É feita com arame, olha. Eu não sei fazer direito. Olha, com arame. E o arame e as pedrinhas. Ficou chique. Agora você mexe. Olha lá, como é que vai ficando, tá? Tipo molhinho mesmo pra macarrão. Então, ó meninas, agora eu já vou pôr a minha carninha, tá? Olha como que ficou. O molhinho. Assim, tá bom? Vou baixar mais um pouquinho. Gente, esse telefone aqui, esses dias ele caiu. Caiu do tripézinho. Ó, agora eu coloco ela aqui, ó. Tá? O vídeo pode ser que vai ficar bem escuro. Eu faço bastante quando eu faço, porque eu guardo na geladeira pra mim, comendo. Porque eu não sou carnívoro, sabe? E eu não gosto de carne. Às vezes eu como um pedacinho de frango, mas quando ele tá bem torrado. Então, eu gosto muito de fazer coisa diferente. Meia natureba, sabe? Que é bom pra saúde, a natureba, né? Todo mundo sabe que natureba é beleza. Ó, agora aqui, ó. Não precisa pôr água, tá? Ele vai, eu vou tampar novamente e vou deixar aqui, tá? Meninas, eu fui colher aratronobre, tá bom? Aqui no meu quintal. Pra mim pôr, tá? Olha aqui, ó. Vocês vão vendo aí, tá? Que eu vou lavar isso aqui. Então, meninas, o aratronobre, ele é, ele surgiu desde o tempo dos escravos. Que os escravos descobriam, porque eles tinham, passavam fome. Os pobrezinhos, coitados, passavam falta de comida. E eles comiam, eles descobriram essa folhinha. E essa folhinha tem nutriente, bastante nutriente. Teodor, vai embora, Teodor. Vai lá pro quintal, vai, fi. Vai, amor, vai. Ó, então, ele tem bastante, tem a nutriente de uma carne. Aí depois eu coloco aqui por cima. Não precisa nem picar, que ele some tudo e murcha, tá bom? Some tudo. Eu amo fazer essas coisas que, de soja, sabe? Leite de soja. Tem tempo que eu faço leite de soja. Eu bato ele e eu coloco ele de molho pra fazer leite. Mesma coisa eu faço, se chama leite vegano. Eu faço com o inhame também. Só que o inhame, se você for alérgico, não pode tomar, tá bom? Alérgico a leite. É a leite e... Porque o inhame tem uma substância que a pessoa alérgica a leite não pode tomar ele também, mesmo sendo leite. Mas já o inhame cozido, ele pode. Meninas, vocês estão em cima do fogão, tá bom? Agora, eu vou passar vocês pra pia, tá bom? Vamos lá. Eu vou cortar aqui uns tomates pra fazer salada, tá bom? Vou pegar minha faquinha. Ó. Vou cortar ele assim. Normalmente, eu gosto de picar ele assim e assim. Mas não, a minha irmã gosta de fazer pra ela. Então, vai picar assim. Enquanto isso, meninas, tá fervendo lá a carne, tá? Carninha de sódio. O tomate, gente, é bom pra prevenir do câncer da próstata. Principalmente em homens. Principalmente em homens. Então, eu vou pôr aqui. Vou picar mais junto. O tomate é muito bom. Bom pra tudo. Agora, eu vou lá buscar uma cebola, tá? Tá? A cebola é anti-inflamatória, tá, meninas? Anti-inflamatória. Agora, eu vou lá ver como que tá. Depois, eu tiro essa pontinha, porque eu vou pegar só um pedaço. Tá? Bom, meninas, ó. Aqui já está pronto. Olha, eu vou desligar o fogo, tá bom? Olha isso. Agora, eu coloquei a folha de aratronóbre aqui e ela vai murchando, tá bom? Eu acho que dá pra ver. Eu não vou tirar da panela, tá? Vou deixar aqui mesmo. Ó. Como que ficou, tá? Então, se você gostou, vai curtindo aí, tá bom? E comenta ver o que que vocês sabem fazer prato diferente com ele, tá? Aí, vocês comentem aí comigo. Carne de soja, tá, meninas? Carne de soja. Tá escuro, né? Deixa eu acender a luz pra ver como é que fica, né? Olha. A carninha de soja. Beleza? E fui. Agora, eu vou fritar um hambúrguer pra minha irmã. Essa frigideira, eu vou fritar esse hambúrguer aqui pra minha irmã. Esse hambúrguer aqui é caseiro, tá bom? Que a gente faz em casa e não compra pronto, né? Que é mais sadinho. Então, agora, eu vou pegar uma espátula e vou pôr só um pouquinho de óleo, tá? De óleo não, de banho. E vou pôr aqui e vou deixar fritando aqui, tá bom? Então, meninas, ficando assim, se você gostou, vai dando joia aí, tá? Porque eu não vou mostrar esse pronto, porque o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Esse daqui é o hambúrguer caseiro. Uma hora eu ensino vocês a fazer. Beleza? Aí, fui. Ah, e se inscreve no canal, não paga nada, tá bom, meninas? Dá um like, comenta. E até o próximo vídeo.